Vamos falar um pouco aqui sobre leite, quem será o entrevistado de hoje. Olá, Rafael, bom dia. Beleza, Juliano. Beleza, irmão, tudo bem. Falei de Minas, né? Estou falando de Minas. Qual município mesmo de Minas, Rafael? Nazareno. Nazareno. Nazareno, fica próximo aonde para eu me localizar? São João Del Rey, Tiradentes. Perto de cidades históricas, hein? Isso. Eu lembro que a gente conversou uma vez depois de uma live do YouTube, de uma live de sexta-feira, se eu não me engano. E, Rafael, você está há quantos anos? Eu tenho uma memória de elefante com algumas coisas. Não dá uma boa de memória ainda. E está há quantos anos no leite, Rafael? Já tem sete anos que estamos no leite. Sete anos. Isso. Qual que é o tamanho da sua qualidade, Rafael? Sete hectares. Sete hectares? Isso. Sete hectares dá para a gente plantar? São sete hectares úteis que dá para a gente produzir? Não, são 17 hectares. Ah, 17. Sim. Isso. Só que eu acho que dá para aproveitar uns 15, porque tem a área de casa, curral, uns cantinhos. A área é muito boa. boa. E o que que levou você para ir para a atividade do leite? Uai, eu acho que... Porque a atividade do leite é uma atividade... Eu acho que é rentável, né? E pelo tamanho do terreno que eu estou trabalhando aqui, eu acredito que eu consigo uma escala bem tranquila para me ter bastante rentabilidade, né? Não, a área é muito boa. Se a gente for pegar aqui, vamos produzir aí pelo menos 50 litros de leite por hectare por dia. É uma área que a gente pode produzir 15 hectares vezes 50. Tem que produzir pelo menos, pelo menos, uns 750 litros por dia. Para trabalhar assim com o pé nas costas. Então, de leve, né? É, foi de leve. E nesses sete anos, quais foram os maiores desafios que você passou na propriedade, Rafael? No começo, poucos animais, né? Aí depois, falta de comida. E agora a gente está acertando a reprodução. E para conhecer um pouco mais da propriedade, qual foi a sua maior produção de leite? Está sendo hoje, agora. Agora? Que legal. Está com quantos litros? 320 litros por dia. Está com quantos animais? 21, ele é que está, só. Acho que quando a gente conversou lá atrás, você não estava com essa produção, né? Não. Estava com... Estava na média de 180 por dia, com acho que era 16 animais. A média estava mais baixa. Aí, Minas, agora, está passando pelo período da seca. O que é que tu tem de reserva de comida para essas vacas? Lá de milho, cana? Lá de milho que você está dando. E elas estão... Eu consegui plantar um milheta em abril, aí. Deu alguma coisinha, estava pastejando uma hora por dia ainda. A milheta ajuda bastante. Nós fizemos isso em uma propriedade aqui no norte do Paraná também. Ajudou bastante. É uma região muito quente para ver as eventos. E a gente acabou optando por plantar milhetos também. Deu pouca chuva. Deu 60, 80 milímetros só. Mas ajudou bastante, viu? Foi uma coisa que surpreendeu até os resultados, pela pouca chuva que teve. O meu aqui, isso deu. Foi 40 milímetros. Foi muito pouco. Se eu tivesse plantado duas semanas antes, eu tinha fechado a terra e estava muito bom. Mas não deu. É. Fica de aprendizado no próximo ano mesmo. O próximo ano, a gente faz um pouco mais cedo e se organiza. E para o verão, Rafael, tem quantos... Bom dia, Adriele, Adriele e Fábio. E para o verão, tem quantos hectares de pasto com essas vacas? Tem um rotacionado de 2.7, de braquear, brisanto. E o resto... E fica uns... Deve ficar uns 8 a 9 hectares que elas rodam de dia, sabe? Aí o pasto deixa só à noite. Tem quantos piques no brisantão? Está com 27. 27 piques de 1.000 metros quadrados. E quantos hectares são de milho? Fica o restante, vou cuidar, 9... 6 hectares de milho? Não, tem menos. Está com... 3 hectares de milho. Você tem uma área que também está parada. Não. A propriedade, ela é própria sua? Ela é da família? Como é que você quer? A própria é minha. E a altura de entrada no brisantão? Você tem trabalhado com que altura de entrada? Que altura de saída? Olha, ele está tentando entrar com 40, 35, mas tem piquete que está passando ainda. Chega a passar quanto? Tem bastante piquete, né? 27 piquete aí, o piquete não acaba mais. Aí, eu estava jogando, estava fazendo a adubação de cobertura e a brisanta vem muito rápido também. Aí, elas não dão conta de comer tudo. Assim, no verão passado eu estava com menos vacas também no piquete, sabe? Estava com 16 vacas no piquete só. Aí, estava sobrando bastante. E no verão, essas vacas passam só com a pastagem de noite e de manhã? Ou tinha algum tipo de suplementação? Não, só com a pastagem. Suplementação, só com a ração do coxo mesmo. Pastagem mais ração. Estava trabalhando... Pega lá no verão. Você estava com quantos litros de leite com essas vacas? Estava trabalhando nessa faixa de 180, 190 com 16, 17 vacas. Estava utilizando quantos quilos de ração nesse período? Ah, nesse período estava... Deve estar na média de 4 ou 5 quilos de ração. Vamos fazer umas contas aqui? Certo. Vamos fazer umas contas aqui para avaliar como é que estava o seu verão. Se eu pegar lá, 17 vacas vezes 5, dá 85 quilos de ração por dia. Nessa média. 85 quilos de ração por dia. Vamos pegar a produção maior ali que tu falou, 190 litros. 190 litros dividido por 85. Dá 2.23. Cada 1 quilo de concentrado. Estava produzindo 2.23 litros de leite. Litros de leite. O que isso é para mim? Isso aqui é indicativo que estava faltando volumoso para essas vacas. Por mais que... Olá, Joyce. Tudo bem? Por mais que tu tinha pastagem à noite, 2.7 hectares, tu tinha pastagem de manhã que fazia o complemento ali, nesses 8, 9 hectares, essas vacas estavam tendo dificuldade na ingestão. Por quê? Se a gente tem um bom manejo de pastagem, consegue fazer uma adubação, um bom manejo de pastagem, o que a vaca precisa para ela? O que é o mais importante para a produção de leite? 92% da produção de leite, mais ou menos, 92% da produção de leite, ele é explicado pelo consumo. Ah, tem que fazer conta, né, Joyce? Tem cada centavo conta, como diz o nutricionista, tudo soma. Aí o que acontece? Mais de 90%, 92% da produção de leite, é explicado pelo consumo. E aí, quando a gente pega ali 1 kg de concentrado para a produção de 2,23 litros de leite, é indicativo que estava faltando um pouco de consumo. Aí a gente precisa avaliar isso um pouco melhor. Por que eu digo isso? Vamos fazer, vamos continuar no raciocínio. Ô, Juliano, esses 9 hectares também que elas estavam andando à noite, é tipo um pasto mais degradado, sabe? Tem muita grama, não está 100% também. Perfeito. E os números lhe mostram isso. Agora, vamos lá. Com 85 kg de ração, eu vou fazer um... Se eu tiver um pasto ali, meia boca, eu vou produzir, para cada 1 kg de concentrado, 3 litros de leite. Então, 85 vezes 3, dá 255 litros de leite por dia. Então, eu teria ali, 190 para 200, pelo menos 60 litros de leite a mais na propriedade, com a mesma ração. Agora, se tu é aquele cara mais caprichoso, que foca mais em processos, assim como a Adrienne, que já falou um bom dia aqui, a Joyce, se a gente consegue chegar a uma relação de 1 kg de concentrado, para cada 3,5, 1 kg de concentrado, para cada 4 litros de leite. Vamos lá pegar. 1 kg de concentrado, para cada 4 litros de leite. Vamos fazer, vai, para 3, para 3,5, para 4. Vamos fazer. 85 vezes 3,5 são 297 litros e meio e 85 vezes 4 são 340 litros por dia. Com a mesma ração. Com a mesma ração. Com a mesma ração. Qual que é a mágica disso? E aí é importante, qual que é a mágica disso? Ah, isso aí, Joyce, isso mesmo. se você adubar uma área menor de pasto, você vai ter mais qualidade e é onde a mágica acontece. Joyce, tira um print aqui para mim, depois me manda, que eu não sei se eu tirar print aqui, eu estou mexendo aqui no Instagram, vai dar pau na tela. Então, depois que a gente tira um print, aí me manda no atraso. Então, aí que está. Essa é a mágica da pecuária. Por quê? Entendi. Um pasto bem adubado, para todos vocês que estão aqui, dentro das aulas do mapa, a gente faz lá, quanto custa para fazer um pasto bem adubado. Nos cursos de hoje, Rafael, um pasto bem adubado vai custar mais ou menos um litro de leite, de um litro, a 1.2 litro de leite. Quando, épocas históricas de adubo lá em cima, isso custou 2.7 litro de leite. aquele período aí, há dois, três anos atrás, que o adubo estava caro, o leite estava barato, enfim. E, historicamente, isso custa 1.7 litro de leite, mas é fazendo do jeito certo. A importância da gente ter volumoso, de qualidade, ele é fundamental para isso. E aí, assim, na internet, tem muita gente. nós vamos fazer live aqui de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, às 7h18, para a gente conhecer mais propriedades, para a gente conhecer mais realidade, a gente poder compartilhar esses conceitos. Para quê? Para que a gente comece cada vez mais a aumentar a consciência. Também estamos às lives na sexta-feira à noite, tem mais os vídeos do YouTube, se você não se inscreva, acompanha a gente aí que tem bastante coisa boa. Já não, já tanto melhor. que você está acompanhando os vídeos um pouco. E aí, o que acontece? Vamos pegar lá. O que pode acontecer com as vacas? Então, vamos pegar lá. Um ponto de melhoria. Com a mesma quantidade de ração, você poderia sair de 190 para até 340 litros de leite. Isso fazeria diferença na sua propriedade? com certeza, né? A rentabilidade crescia bastante. Vamos fazer o quanto custaria isso aí? 340 menos 190 dá 150 litros de leite por dia vezes um ano dá 54 mil. Qual que é o preço médio aí da sua propriedade? Uma média anual de R$2,20, mais ou menos? É, R$2,20, R$2,30, nessa média. Vamos fazer vamos fazer R$2,30 então. R$54.700 vezes R$2,30. Isso daria mais ou menos ali R$125 mil. Esse dinheiro fazia diferença na sua conta? Nossa, com certeza. Isso está escondido, Rafael, em todas as propriedades. a gente tem a oportunidade hoje de trabalhar no Brasil inteiro e esses pequenos ajustes estão escondidos em todas as propriedades. Estamos falando de mais de R$10 mil por mês. É o que dá para a gente recuperar organizando eficiência, toda essa parte de eficiência. Vou ter que ter eficiência na produção desse volumoso e depois vou ter que ter eficiência na parte desse consumo ali da propriedade. consumo de partagem dos animais. Rafael, você falou que os vídeos do YouTube ajudaram bastante. Pode colocar algum benefício que você teve nos nossos vídeos lá do YouTube? Fazer mais gestão, começar a medir as coisas. Tanto é que eu comecei a manejar esse braquearão vendo os vídeos. Comecei a melhorar o adulto, buscar o agrônomo. Melhorou um pouco porque estava bastante ruim. Eu já tinha experimentado fazer uma área de Mombasa aqui, mas eu não adubei bem, sabe? Aí foi o fracasso total. Aí depois que eu passei para o Marandu, já não foi bem. Aí depois eu acompanhei seus vídeos pedi a ajuda do agrônomo. Não consegui jogar tudo que precisava, mas já melhorou um pouco. Agora o foco é esse ano jogar tudo que precisa mesmo. Isso aí, a importância de fazer uma análise solo anual na propriedade e seguir as recomendações corretas. Tem um jeito certo de fazer. A gente precisa cuidar disso para que isso aí retorne no melhor. Tem duas frentes. Vamos pegar assim, a gente tem algumas frentes de trabalho. Primeiro, fazer um planejamento da propriedade. Isso aí é fundamental, a gente precisa definir o norte. Qual a sua meta hoje? Onde você quer chegar, Rafael? A minha meta é chegar nos 500 agora, né? litros por dia. Então, vamos pegar. Primeira coisa, a gente precisa ter uma meta para chegar. Todo mundo que está aqui tem que ter um objetivo. Se eu não tenho um objetivo, eu acordo todo dia para onde eu vou, né? Nós temos uma meta aqui na empresa. Temos uma meta e é um sonho que eu tenho. É o quê? Formar mil fecha preta. É formar mil produtor que vão chegar a uma produtividade de 20 mil litros de leite por hectare com 40% de margem. Bacana. Então, assim, primeira coisa, eu tenho um objetivo. Depois eu tenho que trabalhar em duas frentes. Primeiro, adubação e manejo dessas suas pastagens. adubação do milho, já pensando na produção de comida do ano que vem e ajuste de dieta. Para que a gente consiga otimizar os seus resultados. E é uma propriedade que se brincar pode chegar aos 500 litros no verão. aí me conta aqui no chat, Rafael, parece que está travando lá, está carregando o vídeo dele. Quem tem aqui seus planos para o verão? Como é que vocês estão organizando essa parte de adubação? Estão tudo, quem tem meta aqui na propriedade para chegar, coloca aqui a sua meta para chegar em produção de leite? Como que está os seus planos para adubação nas partagens de verão? A adubação de milho? Como que estão sendo feitos esses ajustes de dieta para a gente ter esse máximo de eficiência da propriedade? No exemplo de hoje aqui a gente viu 125 mil reais está literalmente escorrendo entre os dedos da propriedade. Muitas vezes a gente tem isso se repete em inúmeras propriedades. A Joyce tem 400 litros por dia. Parabéns, Joyce. Logo, logo a gente chega lá. Nossa meta está próxima dos 300 litros por dia. É isso aí, Adriano e o Fábio. Depois vamos para 500 litros. Bacana. Pessoal, temos mais 8 minutos. Se tiver mais algum produtor que queira conversar um pouco, contar aqui sobre a sua propriedade temos mais 8 minutos. O Elton faria chegar a 300 litros por dia. Sabe, o Elton, 300 litros é um número bacana para a gente chegar às propriedades. Desde quando eu comecei a trabalhar no leite o pessoal fala, as propriedades pequenas vão sumir. As propriedades pequenas vão sumir. Não nada. Nas minhas andanças por aí eu estava lá em Alegrete uma vez do professor, mas ele era dos Estados Unidos. Isso aí, vamos conversar. Ele falava que cuidava de uma cooperativa nos Estados Unidos que produzia leite de pequenas propriedades. Eu falei, caramba, eu achava que isso ia acabar, né? Então, assim, o pessoal fala, 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 mas não acaba não. 300 litros é um volume bom porque 300 litros vai dar quase 10 mil litros de leite por mês. 10 mil litros de leite por mês o leite a 2 reais dá 20 mil. Se eu produzir um leite com 40% de margem vai dar 8 mil reais. Se eu produzir se o leite tiver 2 e 22 e pouquinho eu vou atender de 8 a 10 mil reais de fluxo de caixa a mês. E isso é importante para a gente dar um giro ali na propriedade. Elton, estou aceitando aqui só entrar ao vivo. Isso é um valor que eu acredito que é mínimo para o produtor de leite tocar em sua propriedade. E aí, Elton? Bom, Juliano, bom dia. Bom dia, tudo bem? E o frio que chegou aí no Goiás também, que hoje bateu a menos um, rapaz. 13 graus. Aqui agora deve estar uns 14, mas para nós é frio, aqui não tem frio, né? E a propriedade, como é que está? Está indo, está faltando só dinheiro. qualquer coisa, vende manovilha, vende uma vaca que tem CCST alta, dinheiro, sem jeito. Confiado no processo. Não, mas está certo. Depois, até ver, se compensar, ver de plantar, fazer o milho, se larga de milho, enrigar o pasto o ano inteiro, aquilo. está travando bastante. A internet é oitocentrima, né? Mas tu tem um pasto irrigado aí, né? A gente já conversou em algum momento. Estava irrigado, o ano passado irrigou, só que eu usava irrigação porque eu alugo quatro alqueiros, o pessoal fazer plantação, e aí eu usava a irrigação deles, né? E esse ano eles mudou o lugar de passar a irrigação, aí eu fiquei sem. Por isso que eu tive que comprar silagem, cara, 50 centavos o quilo. Nossa senhora! Aí matou eu pelo quê? Ó, vamos fazer conta, 50 centavos o quilo de silagem, uma silagem aí com 32, 33% de matéria seca, que equivale é 1,50 o quilo de matéria seca. Se uma vaca tiver que comer, ela comendo ali 10 quilos de matéria seca, são 15 reais por dia o custo dessa vaca. Já arrebenta. Essa conta é perfeita, né? Ontem eu fiz a matéria seca da silagem, deu 25%. Nossa senhora! Ó, 50 centavos dividido por 25, 2 reais o quilo dessa silagem. Se tu tiver feno aí é 1,50 fica mais barato que essa silagem. Vai! Eu até tinha visto aqui pertinho 80 quilômetros o rapaz tava vendendo o silo do Tift 85. Só que ele falou 80, falou 300 reais o rolo de 150 quilos. Vai sair a 2, né? Não, não, não. tem muita água, né? Esse material tem muita água, daí fica fica impiável, né? Fica muito caro. Isso. Mas, eu me conto aí da propriedade. Tu tá pro verão agora. Como é que tá o planejamento, Wellington? eu já fiz o análise solo, é adubar e ver, analisar se compensa eu comprar uma rigação que é o projeto, né? Tem quantas vacas em Erdem hoje? Hoje tem quatro. Tava com sete. Exatamente, Rafael. Silagem é 500 reais a tonelada, rapaz, dá produzir aí 50 toneladas por hectare de milho, aí dá pra ganhar dinheiro. Não aconselho nem produzir leite, vender silagem nesse preço. E aí eu tive que correr atrás, né? São ações necessárias, a gente brinca ali, mas são ações necessárias. Por exemplo, eu tenho um produtor lá da Bahia, ele procurou a gente pra produzir leite, só que ele tá vendendo a silagem de milho, lá ele consegue fazer 110 mil reais o hectare vendendo a silagem de milho. Faz duas, três safras por ano. Juliano, eu quero entrar no leite. Falei, rapaz, leite eu vou te fazer se você ganhar 50, 70 mil só por hectare. Aí você tá ganhando 110, vai produzir milho e vender pra quem não faz comida, tá tudo certo. Negócio é negócio. Mas vamos voltando, voltando lá. Senão, tempo aqui, oito horas eu tenho que sair, oito horas eu termino. Mais dois minutos. Tá com quantas vacas em ordem, é o Edson? Quatro vacas. Tem mais alguma vaca pra entrar no verão? Não, agora não. Só, eu tava pensando em comprar. E aí você tem que cuidar. Então você tem que fazer quanto de irrigação? No máximo, meio hectare. Eu tava pensando de 6 mil metros quadrados. Perfeito. É isso aí. Não irriga mais que isso não, senão você gasta dinheiro de verde. É de meio a 6 mil metros pra tu manter essas vacas aí, tu mantém mais vaca cica, dizer que tem e tá tudo bem. isso aí você tem que fazer. Pode até fazer, como é uma área pequena, você pode fazer até uma irrigação móvel. Pode dar pra se fazer. Vai mudando, né? Fica mais barato. Isso, vai mudando ali, área pequena, exatamente. Se brincar, tem até uma, tem que ver se tem, se compensa fazer com cano ou se compensa pra fazer com polietileno. tem que... Eu pensei. Eu queria ficar mais barato possível, num gato. Eu tive um produtor que ele chegou uma vez, ele plantou o Tifton e ele irrigou com garrafa pet, cara. Ele fez os furinhos na garrafa pet, mas era só o viveiro de muda de grama, né? Era uma área pequenininha, só pra viveiro, né? Mas tem a... Não. Tem a possibilidade aí, muda cano, engate rápido, mas é uma coisa mais barata possível. Não gastar muito dinheiro nisso, não. E depois, quando vai ampliando, crescendo, mas dá pra organizar. Não. Não, entendi. É mais ou menos o que eu tava pensando mesmo. Vamos ver se vai... Vai dar certo. E essa semana eu entro... Eu vou... Eu tô pastado. Seja bem-vindo. Ainda... Galera, o tempo aqui, oito horas, amanhã, sete e meia, a gente tá aqui de novo. Um abração. Falou. Depois me conta aqui, qual município vocês são, depois aqui na descrição de vídeo, e quais valores vocês tiraram do nosso encontro de hoje. Até amanhã. Falou. Tchau. 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 Tchau.